Aí, Paraguai, que palhaçada é essa, menó? Acabei de receber aqui uma intimação sua, cara. Que que é isso aqui? Não fuiste só tu, Brasil? Ele também recebeu uma citação. Sim, eu também, cabrão. É uma reparação histórica contra toda a Tríplice Aliança. Não te lembra do que existe durante a Guerra do Paraguai? Reparação histórica pela Guerra do Paraguai? Ah, meu filho, foi tu que começou! Mataste a mais da metade de mi población sem piedade. Mujeres, niños e ancianos assassinados. Não fuera uma guerra, fuera uma massacre. É um gran renocida, Brasil. Ah, realmente, Brasil. Paraguai tiene razón. Has cruzado um poco la línea. Sí, exageraste bastante. Ora, Brasil, não fiques assim. Sei muito bem como é ser cobrado por coisas do passado. Fica na toa, cabeça de bacalhau, senão a conta vai chegar pra tu também. Agora, Paraguai, tu tá maluco achando que eu vou te pagar 150 bilhões de dólares, menor? Quê? De que estás hablando? Eu tô hablando é desses 150 bilhões que tu tá pedindo, menor? Tu tá doido? Esse dinheiro dá pra comprar o Uruguai três vezes. Ei, de que estás hablando? Eu nunca pedi esse dinheiro. É uma gran mentira. Peraí, tu tá chamando meu país de mentiroso? E está chamando mentiroso a Gran Solano Lopes? Admite logo, tu pediu esse dinheiro sim. Ah, caramba, olha só, acabei de ver aqui. O Paraguai nunca pediu dinheiro nenhum, minha nossa. Te lo dije, mentiroso. Nunca dudes de la palabra de Gran Solano Lopes. Ah, que seja, viu? Também já cansei de falar desse ditador. Dictador? Não, não, eu lhe disse. Eu lhe disse um milhão de vezes. O Gran Solano Lopes nunca foi um dictador. É um presidente vitalício.